Direto do paraíso, dando uma dica hoje irada pra vocês Que é como saber se a onda é direita ou esquerda Então hoje aí eu vou levar vocês pra uma partezinha do meu treino Vocês estão acompanhando aqui os conteúdos do canal Tô fazendo um vídeo diário, ou quase que diário, né? E vocês estão acompanhando aí minha rotina de treino E minha vontade aí de dar uma perdida aqui na gordurinha Comecei aqui essa série no dia 1 de janeiro E já deu pra dar uma secadinha, galera O último dia que eu fiz o vídeo, né? Pra comparar Eu tô querendo perder gordura e ganhar massa muscular Então, ao mesmo tempo, então é um processinho aí um pouco mais demorado de ver resultado já direto Mas já tá dando resultadozinho, eu tô ficando contente E aí eu cheguei aqui no Ceará agora, já tem uns dias E eu taquei o pau na tapioca, no açaí Mas já voltei agora de novo aí com foco E galera, eu queria, como eu tava querendo falar essa informação aqui pra vocês De como saber se é onda aí pra esquerda ou direita Começa pra saber, né? Pra você começar a saber Começa aqui fora da água Então a informação aqui importante que a gente tem que saber É sobre o vento, ó Se vocês se ligarem, o vento tá vindo de lá pra cá Olha aqui meu cabelo, ó Dá pra se ligar no cabelo, ele tá vindo nessa direção E aí ele vai fazer isso também na onda Então ele vai melhorar a esquerda Porque ele tá vindo quase que um vento assim, batendo e subindo à esquerda E vai matar um pouco a direita Então nessa praia aqui em específico que a gente tá Vai ter uma tendência de ter mais esquerda do que direita Logicamente que lá dentro da água, se a gente procurar, a gente vai achar uma direita Mas eu vou tá lá explicando também na água pra vocês o porquê, né? Que a onda direita, ela não é tão boa quanto essa esquerda E aí uma coisa interessante aqui pra falar também pra vocês Se vocês repararam, eu esperava em uma sériezinha pra eu mostrar isso pra vocês que eu tô falando Como o vento tá vindo pra cá e a ondulação tá vindo assim, né? Quando o vento bate, ele segura a onda Então em vez de você surfar a onda assim, que seria surfar a esquerda assim Você vai surfar um pouco a esquerda assim, reto Então toda vez que a onda estiver morrendo, você vai Se você tá indo assim, a onda estiver morrendo, você vem um pouquinho mais pra frente Então essa é leitura de onda Porque a ideia de surfar é a gente passar mais tempo possível na onda, né? Então se você desperdiçar um segundo, dois segundos, é desperdício E a gente não quer desperdiçar o tempo de estar na onda que é o tempo sagrado Então olha aqui, se vocês olharem, a esquerdinha, até essas marolinhas Elas vêm mais reto, em vez dela ter muito parede de onda pro lado esquerdo, né? E a direita, ela corre mais, porque ela tá sendo empurrada pelo vento Só que ela vai meio que morrendo Ela não faz tanto um leap ali com mais potência Olha aqui, essa aqui não vai dar pra ver, ó A esquerdinha, ela meio que vem pra cá Mas ela tá até ali, ó Ela vem meio que mais pra areia E a direita, se vocês repararam, até dar um pause aqui, voltar aqui no vídeo Vocês vão reparar que ela vem tipo meio que morrendo, né? Ela vai correndo, mas ela não tem tanta parede assim de onda pra gente manobrar Então eu vou mostrar isso pra vocês na água Mas eu queria falar aí Tá já dizendo isso aqui pra vocês aqui Porque tem uma ventania E eu tô aproveitando que eu tô com o microfone lá dentro da água Eu não vou conseguir estar com o microfone Mas eu vou dar outra perspectiva pra vocês lá dentro da água Então eu vou aqui, ó Passar o parafina Vou até fazer já uma propaganda aqui Que é a parafina Dona Bela Se vocês quiserem comprar a parafina aqui Desenvolvida por mim aí já durante alguns anos Ela tem na loja da Miramar Lá na costa da Caparica, em Portugal E também na Bodyboard Center Tanto na França, quanto na linha de Cais Cais Em Portugal também, em Lisboa, né? Então, passar a parafinazinha nessas regiões aqui, ó Aqui a gente não passa Porque essa zona aqui da prancha A gente precisa de ter movimento pra deslizar, pra manobrar Então, se você tá errando 360, errando rolo E passa a parafina aqui Pode ter uma probabilidade muito grande De você tá errando Porque você não tá conseguindo deslizar aqui na onda Tanto pra ir pra manobra Pra fazer a manobra Quanto pra voltar na manobra Pra terminar a manobra, né? Então, se você tem parafina aí Nessa parte da prancha E não acerta as manobras Deixa aí aqui embaixo Que eu vou ficar curiosa pra saber Quando eu dou aula Tem muita gente que não acerta as manobras Porque faz isso Então, quando a gente limpa ali a prancha Já dá aí um up muito grande Então, eu sei que muita gente vai falar Ah, Bela, mas eu não consigo remar Então, você tem que fortalecer a parte do core Nessa região aqui da lombar Bumbum O abdômen Então, você tem pra Até ficar aqui na prancha Pra mostrar pra vocês aqui melhor Já dando aqui a outra dica Essa parte aqui da prancha É super importante Pra que vocês tenham aí Essa parte do corpo, né? Vocês tenham aí Ela bem rígida Quando vocês forem Tanto que vocês forem manobrar Ou quando for também pra furar Pra furar, pra remar Essa parte do corpo A gente nunca deixa ela mole Então, eu sei que muita gente Quando vai pegar onda Tem uma tendência de deixar Essa parte aqui mole O core Que é justamente essa Essa parte do bumbum Parte de costas e abdômen E essa parte ela tem que estar sempre rígida Então, se você tá remando E tá fazendo isso aqui E não tem parafina aqui no meio Você vai ter mesmo A tendência da prancha Deslizar pros lados Tá remando assim Tá mal Então, se você reparar Até em vários atletas prós A galera rema sempre com Isso aqui muito estável Porque isso aqui ele tá ativo Não é tá rígido É só ele tá ativo Ele não pode estar mole Então, se você já for pra água E já fizer isso Reparar que tá com o bumbum levemente apertado A coxa aqui tá levemente ativa Já vai dar uma ajudada aqui na remada Pra prancha não ficar sambando Não ficar pro lado pro outro Então, parafina A gente não passa E faz melhorar aí na parte do condicionamento Na parte aí do físico Então, vamos nessa pra água Que a gente já tá falando muito aqui fora Mas que eu vou agilizar Tá valendo Já vamos ver quanto tempo vou demorar pra entrar Eu acho que tá bem de boa Vai ser rapidinho Ó, galera E aqui vocês já podem começar Tipo, a treinar Treinar Remar com o braço Pra entrar Eu sei que muita gente Entra no mar Assim, ó Matendo pra espaço De boa E isso não vai te dar muito condicionamento Se vocês quiserem passar Pra um próximo nível de onda Então, por isso que A remada só com o braço É crucial pra Vocês entrarem no mar Com um pouco mais de power Tá bem? Então, vamos nessa remada com o braço 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 Olha, já estou dentro da água, já estou no fundo, né, no outside Olha aqui, 1 minuto e 44, rapidinho E eu vim super suave, nem botei pau aqui Então, essa praia é uma praiazinha rápida, né, pra entrar Tem, acho que uma média de um mês de ano Eu faço uns 3, 4 minutos rimando pra entrar Então, até uma coisa legal, vocês estão treinando em casa Pra vocês terem em mente, tipo, de natação e tudo Quanto tempo vocês precisam de corpinha e ativo pra entrar E aí, uma informação legal é que quanto mais você tem mais técnica de remada Mais, menos você gasta energia Então, por isso que a técnica, que é o que eu tento ajudar aqui vocês, é super importante Pera aí que deu um bom dia aqui, hein Olha, opa, olha a esquerda, ó Olha a direita, com um ombro Uhul, boninho Olha, vamos tocar na outra Eu vou falar ali pra vocês, só um rolinho, um ombro já Olha, 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 olha Ups, ua, 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 uã, 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 uã Então galera, para vocês repararem, você não está falando aí que eu desci? A esquerda, ela sempre vai ter mais uma rampa nesse mar, por causa do vento e tal, porque o vento está batendo, ele levanta a onda, então quando a gente quer uma manobra aérea, por exemplo, a gente prefere que ela esteja com a parede levantada. Se você quer dar um rolo, que é essa manobra que eu dei, que é uma das primeiras manobras que a gente aprende, a primeira manobra aérea que a gente aprende, se você está tentando dar em uma onda muito abaixada, vai ser difícil. Então a gente fica procurando sempre ondas com a parede mais em pé, para poder ter projeção, ter que conseguir projeção para jogar manobra. E aí, como o vento está vindo, ele levanta a onda. Quando agora vier uma onda, eu vou mostrar para vocês mais à direita, como ela fica, a visão que a gente tem dela. Veja o seguinte, vai dar para ver um pouquinho. Ela, tipo, não tem parede, ela meio que morre por causa do vento. A esquerda, ela levanta aqui por causa do vento. Ó, vê que ela tem uma parte mais levantada. E a direita, ó, ela meio que vai sempre morrendo, não tem essa parede. Quando a gente está surfando, é, está dentro da água, a gente está sempre procurando ondas com mais parede, porque tu vai conseguir também ter mais velocidade. E o que faz você ter velocidade, é você ir da parte de cima da onda para a parte de baixo, é ficar, que a gente chama trimming, né? Que é você em cima, embaixo, em cima, embaixo. E esse em cima, embaixo é o que vai te gerar velocidade. Ó a direita, ó, como é que ela morre, ela não tem parede. Se fosse pegar esses direitos, você tem que ficar procurando uma parede, fazer uma parede. Mas isso é para uma galera mais experiente. A galera que está mais conversando, a onda tem que estar já um pouquinho pronta. Para você conseguir manobrar. E aí, é, uma questão que muita gente fala. Pô, como é que eu ganho velocidade na onda? Justamente esse, cima, baixo, cima, baixo. E se você está com uma onda que ela não, você não consegue estar muito em cima. E a parte da parede da onda é muito curta, você não consegue fazer isso para ganhar velocidade. E aí, por isso que essa esquerda é melhor do que a direita, aqui nesse caso. Ó, não, põe aí, vamos ver se a gente consegue ir. Ó, a direita, deixa eu ver se eu consigo pegar essa direita aqui, ó. E aí, direita, eu vou tentar ir. Para mostrar para vocês. E ela, quase sempre, ela vai ser o menos power para manobrar. Ó, para vir para cá. Estou bem, não estou... Não tem muita corrente, eu estou no mesmo lugar. Então, tá bom. Então, dá uma praiazinha, tipo, fácil para treinar. Ó, a esquerda, fica aí só a direita, ó. Manobra é sempre mais forçada, porque ela não te dá muita essa energia. E aí, para quem está começando, e porra, vela, me dá aí uma dica mais fácil. Estou tentando dar bastante informação para vocês para começar a entrar aí na cabeça, né? Mas sendo bem simplista, vocês têm que procurar onde tem mais parede, que ela fique mais em pé. Onde é deitar, tipo, sair da espuma, né? Vê que a esquerda tem sempre menos espuma do que a direita. Ó, ó. Ó, isso dá para ver, ó, que a esquerda tem mais parede. Então, procurar sempre é onde a parede esteja mais em pé. Quando vocês olharem, tem mais... Mais parede, você vê como se fosse um muro. Tem mais muro do que... E se o muro, ele está... Que é uma coisa que é importante, ó. Se o muro, ele está... Como se... Indo para cá, tipo essa aqui pequenininha. É bom, se ele está... Indo para dentro, como é a direita, ó. Se vocês repararem, ela está meio indo assim para dentro. É ruim porque... Esse novinho de calda não tem muito power. Então, fica aí... A visão. Se vocês estiverem surfando, Tem que estarem com isso na... Na cabeça. Opa! Tem que pegar uma valinha. Ah, o animal está na água, galera. No final do vídeo, eu vou deixar aí... Vou olhar no telefone depois, Para mostrar para vocês. Qual a temperatura da água aqui. Porque... Isso da temperatura ser agradável. Ajuda para caramba. Você está mais tempo na água. Isso é um surf mais agradável. Aí você consegue ficar... Mais horas e, consequentemente... É... Tremerar mais, né? Tem mais aí... Tempo de surf. Olha, mesmo bom aqui, hein? Olha aí. Olha a esquerda, ó. Está remontado, ó. Está direita, ó. Olha, galera. Um segundozinho, tipo... O que... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Quando eu estou virando aqui com vocês, né? Estou levando vocês para a parte do treino comigo. É... Eu estou com atenção em vocês, né? Espera aí. Espera aí. Uh, bolinha. Uh. Uh. Eu estava dizendo. Eu estou com atenção em vocês. Eu estou com atenção em vocês. Então, quando você estiver surfando, provavelmente você não vai estar gravando um vídeo para o YouTube. Então, você tem que ter... Então, você tem que ter sempre atenção na onda. Um segundo que você rema errado. Por isso, eu estou sempre falando que a remada, você ter a remada bem certinha com a reza é importante. Porque um segundo, por exemplo, você está remando a prancha mais assim, você já perde o time na onda. Essa onda, se eu estivesse mais focada aqui para treinar, se eu estivesse com a câmera e nem falando muito com vocês, Então, provavelmente eu tinha chegado meio segundo antes, que era o meio segundo que faltava para eu conseguir atingir o limite. Então, é um esporte que a atenção tem que estar, tipo, bem focalizada para a onda. É mais porque se a gente reparar aqui, quando vocês começarem a ter mais experiência, vão começar a ver as linhas de ondas vindo. E aí, a atenção tem que estar sempre no horizonte. E quando a experiência vier mais fortemente, vocês vão conseguir... Oh! Oh! E aí, o que eu estava dizendo? Vocês vão conseguir ter um pouquinho mais de tempo para conversar um pouquinho ali, e estar com um radar aqui sempre ligado, né, no mar? Mas, até eu que já tenho experiência grande com o mar, quando eu estou focada, eu quero surfar, eu não falo muito quando eu estou surfando com as pessoas. Porque, é isso, é um despechizinho que você deixa de ver uma linha vindo ali, você se posiciona mal e já era, perdeu a série. Então, é por isso que não dá mental importância a atenção. E é muito errado, né, tipo, o atenção que você está dando para a natureza, para o mar. E, na minha opinião, o mar faz parte da gente, a água. Olha aí. Olha ali. Não. O mar, galera, se a gente parar um pouquinho para pensar, o corpo da gente, a maior parte é feito de água. E quando a gente transpira, soa, bota essa água para fora, é salgada. Então, eu acho que a gente veio do mar. Então, assim, é... Para mim, é se conectar uma parte muito forte do ser humano, da natureza humana. Então, por isso que a terapia, eu acho que é uma coisa que dá alegria no dia, sabe, quando você vem. Pera aí. Atenção, hein. Dá um dia de ir lá para treinar rolo. É onde eu faz uma roupinha. Bora, entrar. Outra parada que é muito irada, é o visual. Olha que visual. Tá aqui, no vídeo anterior, eu fiquei no porto solo, irada. E o visual, esperem que eu... Tá suja aqui, vocês. Oh! Olha, galera. Olha o visual. E aí, o visual, iri. Munição, né? Eu acho, pelo menos. Mas eu estava dizendo, caramba, galera, vai estar sujo. Eu estava dizendo que o irado do visual também é porque a gente tem a oportunidade de viajar o esporte que tem muito. Opa! Um, 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 um. Falando aí, o esporte tem muita cultura da viagem, da descoberta, então você tem muita possibilidade de ver muitas coisas viradas. Não seja na sua praia, no seu município, no seu estado, na sua região, no seu país e depois mundo afora. Então é esporte, a gente viaja por causa da onda e acaba que descobri outras culturas viradas, que eu acho que se eu não fosse pela onda eu nem ia descobrir. Acho que é uma parada massa, a gente pegar a onda. E tá uma onda bem facinha de treinar rolo, porque ela, quando a gente desce, ela já tem já uma orelha, a gente chama, né? Tem tipo um pontinho assim que dá pra bater. E aí, galera, uma dica aí pra quem tá treinando rolo, quem tá começando aí a aprender a dar, é o rolo, é a base, é super importante. A base no bodyboard, a base que você coloca pra descer a onda, é super importante, você tá com a base muito aberta, vai ser muito difícil você conseguir comprar o rolo. Então, se você tá errando o rolo, tenta perceber, vou chegar próximo aqui de vocês pra vocês me escutarem. Tenta perceber se vocês estão com o cotovelo dentro da prancha ou se tá fora. Se tá fora é mal, então tenta colocar o cotovelo pra dentro pra manobrar. E outra dica importante do elrolo, se vocês estiverem errando ou querem começar a fazer, pra não fazer isso, é quando você vai manobrar, não é a prancha que vai, é o seu corpo que vai. Então, você ter sempre aí na mente que quando você for chegar no lift, você não vai dar a prancha. Você vai com a prancha. Então, eu acho que também digo que se você tá com o cotovelo aqui, mas com o cotovelo assim aberto, é muito difícil você rodar. Então, é o cotovelo pra dentro e chegar com o corpo na prancha pra dar manobra. Não assim, tá? Essa é a dica. Tô saindo ali, hein? Opa! Olha, gente, tá meio mal. Aqui, ó. Uh! Ó! Vou ver se quando vem a onda, eu boto a câmera de outra forma, pra vocês terem a noção aí do lift da parede da onda. Do que é, eu vou tentar aqui, fazer aqui um esquema. Vou deixar vocês assim, talvez. Pois é, pra mostrar aí um pouco um ângulo um pouco diferente. Porque você ficar aí na cabeça já de identificar onda de direita e esquerda. E aí, também, eu ter parada, galera, é provar, testar. Então, se você tá com dúvida, faz, sabe? Não fica, ah, eu vou querer saber primeiro se é de esquerda ou direita pra ir. Vai, se nem for reto. E aí, com o tempo, vocês também vão começando a desenvolver o olhar pra identificar. Uh! Ai, gente! Pô! Ai, que acervo, hein? Tá correndo muito, ó! Um! É, faz tipo uma barriga. Aqui, ó! Não fica tipo um buraco liso pra bater. Faz tipo uma barriga e essa barriga, ela te freia. Então, por causa do vento também que tá fazendo isso, né? Como tá empurrando pra lá. Em vez de levantar, ele tá meio que matando as angulações. Ah, que informação valiosa, hein, galera? Vocês irem pegar onda. Uh! Olha, chega boa, ela tá rompendo aqui. Ó, essa é animal, galera. Ela levanta aqui, ó. Pra bater. Será legal. É difícil em que eu botar vocês. Então, mãe aqui tá meio... Tá meio ruim. Vou botar aqui vocês de lado. Paralha também, nesse sol, aqui, nesse calor, a alimentação é importante pra caramba depois do surf. E como eu falei, eu tava... Eu que cheguei, aí voltava, eu cheio de saudade de açaí e tapeuco, né? Então, tá aqui o palco. E agora, hoje eu peguei uma balança. Então, pés, umas coisas. Eu tava com a desculpa, ah, não tem balança. Aí eu já agilizei a balança. E... Já tô, tipo, voltei aí. Bora. Entendeu? Também tem que, também deixar um pouco... A comida, também, a gente tem uma parte muito afetiva com o alimento. E como eu moro fora, né? Eu não tenho uma oportunidade de comer aquela tapioca raiz, sabe? Aquela tapioca grossa. Mas aquela tapioca fininha, não. Eu gosto daquela tapioca grossa, tipo, um pouco raiz. Então, é... Tu como, assim, parece que tá comendo lembranças. Então, também... Não pode ser, também, muito... É... Rígido com a gente mesmo, sabe? E também... É... Procurar... Minha opinião, né? Procurar também ser maleável com a gente. Porque... A gente tem que ser o melhor amigo da gente mesmo. Se for reparar... Se a gente é o... Se a gente é o maior inimigo da gente, a gente lascou. Porque... A gente é a única pessoa que tá 24 horas com a gente. Então... A melhor coisa é a gente ser nosso amigo. Ser compreensivo consigo mesmo. Por isso que... Eu deixei também. Falei, não. Tá... Tá de boa. Vou comer tapioca, açaí e tacar o pau. E depois eu... Eu volto aí pro... Pro ritmo. Logicamente, eu vou comer tapioca e açaí esses dias. Mas não com a intensidade que eu comi esses últimos dias que foi... Foi brabo. Vai. Com a vibe do mar. Uma parada que eu curto pra caramba também aqui nos vídeos. É que eu venho surfar e... É legal tá compartilhando também. Não só o momento, mas tá compartilhando também a... Acho que essa... Essa meditação que dá quando a gente tá surfando. Quando a gente tá surfando, a gente tá pensando sobre... Muita coisa, né? E ao mesmo tempo também tô dando dicas pra vocês. Tô tratando mais crowd. Mais gente pra pegar onda, mas sim. Espero que seja... Vocês usem aí... As dicas que eu dou aí com... Com bom... Com boa forma aí com as pessoas também na água, né? Porque não sei se você sabe, mas existe uma... Uma... Uma cultura do surf no geral, da onda. Que é a cultura do localismo. Que é uma parada que eu não curto muito. Porque eu acho que a praia é de todo mundo. Mas é de todo mundo, desde que as pessoas se respeitem. Seja uma pessoa que seja do local ou não. Que tenha respeito, né? Então, é... Eu espero que vocês usem também aí dessa forma aí pra... Pra ter uma vibe boa na água aqui. O irado de pegar onda é essa energia boa da praia. E a galera que fica com... Com as coisas de briga e estresse é... Não é legal. Não é... Eu não... Não curto muito. Então... Então vou... Emanar aqui coisas boas aqui pra galera... Continuar essa energia boa também. Né? Ó... Vou pegar uma ondinha. Caideira. Espero que vocês tenham se ligado do... Aí do... Da onda, galera. Vou deixar a câmera lá. Vou dar uma ainda sufadazinha aqui um treino. E... Eu vou estar aí de volta agora. Vou estar sufando todo dia. Levando vocês pra sufarem comigo aqui no... No canal. E se você tem alguma dúvida... Alguma dúvida de bodyboard. Ou dúvida sobre o mar. Alguma coisa que eu possa ver quem tá falando. Deixa aí nos comentários. Que... Embora eu não... Não tô ali respondendo direto. Mas... É... Eu tô sempre lendo. Me deixo pra responder depois com mais calma. Então... Você bota aqui e eu vejo. Viu? E... E aí também... Eu posso estar vindo falar aí. Sua dúvida. Estar vindo falar aí um tema aí. No próximo vídeo. Pra que nessas... Nossas caídas. Pode estar vindo bater aí um papo. Sobre isso. Opa. Bora. Bora ali lá. Ó. Ó. Ó, eu vou fazer o mar. Ó, eu vou fazer o mar. Ó. Ó. Que bonito o contraste aqui do verde da água, né? O branco da areia e o azul do céu Eita, que bonito que eu queria Olha, tem uma coisa aqui Olha, que cheira boa, hein? Não acha? Opa! Uhul! Ah, não! Opa, ficou difícil Fiquei muito com o azul do céu, o verde do mar e perdi a série Ai, 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 ui, ui, ui Mas isso não Olha Eita, olha ali Olha, aqui no final de hoje eu estou entrando no modo trailer Sim, modo bicho, né? Para pegar onda E Você tem pouco tempo para surfar Melhor coisa Porque Tá na água é super importante, sim Mas O core de pegar onda é descer a onda Quanto mais onda você pode descer Mesmo que seja ruim mesmo Tá descendo Tá botando a Portura Tá botando Furando onda É importante Então, eu sei que tem muita gente Tem muita gente Olha o relógio Tem muita gente que vem surfar e fica muito tempo parada aqui Não é muito produtivo Logicamente, você quer vir e estar aqui e estar feliz Tá valendo É importante você estar contente, né? Mas se você quer evoluir É importante aí ficar aí nessa atividade, tá? Uma dica Por isso que o relógio Eu sou fã de relógio Porque a gente consegue E tá Modificando, né? O tempo que a gente fica Sem descer a onda Não sei se você tá toda hora ali no relógio que eu tô treinando Eu tô toda hora ali Eita, eu tô 5 minutos sem pegar a onda Eu tenho que pegar alguma coisa Tu começa a ficar ali com Com um ritmo bom E consegue ter mais condicionamento Evoluir a técnica e tudo Ah, dica aí, hein? Vou dançar aqui 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 Tchau, tchau.